55 para prefeito, Roberto Sala é o meu prefeito, é com ele que eu vou. Em nosso município, possuímos 103 escolas, a maioria abandonadas, precisando de reformas. A linha direta que temos com Brasília para trazer recursos, será capaz de reformar muitas delas, colocando ar-condicionado, equipamentos, utensílios para o profissional da educação trabalharem de forma digna, ou seja, a valorização, a dignidade dos professores, para que eles tenham condições de trabalho e assim realizarem o seu trabalho perfeito na educação. É isso aí, São Gonçalo! 55, Roberto Sala para prefeito. Não se esqueçam, hein?